Pedem-nos para decompor 4y² mais 4y menos 15. Quando temos uma expressão assim, em que o coeficiente de y² do termo maior grau podia ser x², é diferente de 1, a melhor forma de decompor a expressão é através do agrupamento. Para decompor por agrupamento, temos de procurar dois números cujo produto seja igual a 4 vezes menos 15. Procuramos dois números cujo produto, chamemos-lhes A e B, seja igual a 4 vezes menos 15. 4 vezes menos 15, ou menos 60. E a soma desses dois números, A mais B, tem de ser igual a 4. Pensemos em todos os divisores de menos 60, ou de 60. Interessam-nos os que têm 4 de diferença. Os números terão sinais diferentes, uma vez que o produto é negativo. Quando somamos dois números de sinais diferentes, estamos a determinar a diferença dos seus valores absolutos. Se isto vos baralhou, vos esqueçam. Isto diz-nos que o valor absoluto dos números, uma vez que têm sinais diferentes, terão uma diferença igual a 4. Podemos experimentar com números como 5 e 12. 5 e menos 12, uma vez que um deles tem de ser negativo. Se os adicionarmos, dá menos 7. Se adicionássemos menos 5 e 12, daria 7. Seja como for, a diferença é muito grande. E se tentássemos 6 e menos 10? Neste caso, daria menos 4. Mas queremos 4 com sinal positivo. Então, tentemos menos 6 e 10. Menos 6 mais 10 dá, de facto, 4. Quer dizer que serão estes os nossos dois números. Menos 6 e 10. Agora, vamos tentar decompor o termo do meio. O objetivo de determinar menos 6 e 10 foi decompor 4y em menos 6y e 10y. Vamos fazer isso. 4y pode ser reescrito como menos 6y mais 10y. Porque, se somarmos estes dois números, dá 4y. No resto da expressão, temos 4y² e menos 15. Limitei-me a expandir isto nestes dois números e a transformá-los no coeficiente de y. Se os adicionarmos, voltamos a ter 4y. É aqui que entra o agrupamento dos termos. Agrupamos os termos. Vejamos isto. Vou usar uma cor diferente. Se pegarmos nestes dois termos, o que é que podemos pôr em evidência? Há um divisor comum, o 2y. Se pusermos 2y em evidência, ficamos com 2y vezes 4y², a dividir por 2y é 2y. Menos 6y a dividir por 2y é menos 3. Podemos decompor este grupo em 2y vezes 2y menos 3. Agora olhemos para o outro grupo, este. Foi precisamente para isto que decompusemos a expressão assim. Já expliquei noutros vídeos porquê que isto funciona. Aqui, o máximo divisor comum é 5. Então, podemos pôr o 5 em evidência. Isto é igual a mais 5 vezes 10y a dividir por 5 é 2y, menos 15 a dividir por 5 é menos 3. Assim, ficamos com 2y vezes 2y menos 3, mais 5 vezes 2y menos 3. Passamos a ter dois termos. 2y menos 3 é um divisor comum de ambos. Então, vamos pôr 2y menos 3 em evidência. Isto é igual a 2y menos 3 vezes 2y, vezes este 2y, mais este 5. Não há aqui magia nenhuma. Limitei-me a inverter a distribuição de 2y menos 3. Pus este termo em evidência. Se o voltar a distribuir, obtemos esta expressão outra vez. Bom, mas já acabamos. Já decompusemos a expressão em duas expressões binomiais. 4y² mais 4y menos 15 é o mesmo que 2y menos 3 vezes 2y mais 5.